Boa tarde, Petri, Caio, nossa grande Ana. A minha questão em relação ao islamismo vem de um convidado que foi recentemente, que foi o Renato Três Oitão. Ele falou que uma das coisas que tem no islamismo e que vai fazer a religião se propagar mais é a questão de contratos ali, né? Que seria tipo assim, o dote ou coisas do tipo. E que o homem tem algumas obrigações. Exemplo, ele vai receber um valor maior ali numa herança, mas se a irmã dele não se casar, ele é obrigado a cuidar dela, né? Porque ele recebeu esse valor. Como que esse negócio de contrato, se de contrato na questão matrimonial, né? E em outras relações, se diferencia da sociedade brasileira, né? Então, a questão do contrato, que na verdade não é que seja um contrato. A mulher, ela tem o direito a um dote, vamos botar assim, não é dote, as palavras que fogem, daqui a pouco eu lembro. Ela tem o direito, por exemplo, de receber um valor que é dela, tá? Não é que ele está comprando ela, tá? Ela ama ele, ele ama ela, até porque também é proibido, é pecado você pegar e obrigar a sua filha a casar com fulano. Não existe isso no islamismo, tá? Isso é uma cultura, etc e tal, mas não existe. Na religião, isso é proibido. Ponto. Mas assim, a mulher, ela tem o direito de ganhar um valor, o x pode ser... Por exemplo, na época do profeta, o Ali, que era o primo do profeta, que casou com a filha do profeta, era primo do profeta, que casou com a filha do profeta, ele não tinha nada, ele deu, se não me engano, o escudo dele. Nada. Mas ele dá pra família. Não. Pra uma mulher. Mulher. Entendi. E é dela. Ele não tem direito sobre esse dinheiro, tá? Vamos botar que seja dinheiro. É dela. Ponto. É uma segurança dela, vamos botar assim. Mas isso não significa que ele não tenha que cumprir com as obrigações dele. Ele tem que sustentar ela, ele tem que arcar com... Provir ela de todas as maneiras. Seja econômica, seja sentimental, tudo. Dá todos os direitos dela. Cuidar, ser carinhosa, etc. Mas falando da parte econômica, tá? Ele tem que... Ele tem obrigação em sustentar ela e os filhos, a casa. Quando entra a questão aí da herança, sim, de fato, a mulher, ela recebe a metade do homem. Mas por quê? Porque o homem, ele não... A herança da mulher é dela. Então, eu recebi a metade da herança. A minha herança é minha. Eu não tenho que dar pro meu marido. E eu não tenho que usar essa herança pra escola do meu filho, ou não sei o que, não sei o que. Eu posso fazer se eu quiser. Eu posso. Mas se eu não quiser, eu não tenho obrigação. Eu não vou ser responsabilizada por Deus por não ter feito. Tá? E se eu fizer, é considerado como uma caridade. Ou seja, por que a gente fala caridade? Porque caridade é uma coisa que traz muita recompensa perante Deus. Lembra que nós, muçulmanos, a gente se importa com a minha relação com Deus. A satisfação que Deus tem de mim. Tá? Então, ela não tem a responsabilidade de sustento. Já esse homem, sim. E ele tem a responsabilidade de cuidar da mãe. Ele tem a responsabilidade de cuidar das irmãs. Claro, uma vez que ela ou seja viúva, ou ela não seja casada, até ela casar. Porque aí, senão, o marido que se responsabiliza. Então, ele tem responsabilidade não só com a esposa. E com os filhos. E com a casa. Como ele também vai ter outras responsabilidades. Você recebe o dobro porque a carga dele é triplicada, não é dobrada. Entendeu? E é essa a questão. É porque se todo mundo seguir isso... Por exemplo, meu trabalho. Eu trabalho. Eu tenho meu salário. Eu tenho minha quantia. Eu não preciso usar isso em casa. É meu. Eu não preciso. Meu marido, ele tem a obrigação com tudo. Entendeu? Mas eu posso trabalhar. Só que o que eu ganho é meu. Então, ainda tem essa opção de juntar meu dinheiro. Eu ainda tenho a herança, que eu vou juntar também. É metade. Mas eu não tenho responsabilidade, não. Aí, você entra pra realidade hoje. Ah, mas não é a realidade atual. Vamos botar assim. Tipo que as mulheres hoje... É mais... Tipo Brasil. Você pega, por exemplo, a Arábia Saudita. Tem coisas que as mulheres trabalham. E elas estão nessa regrinha aí. Né? Elas estão ali, tipo... E os caras lá... Eles que banquem. Né? E elas trabalham. E elas trabalham. Elas têm formações. Elas trabalham. E não morreram por isso também. Né? É um direito dela. Mas ela tem... Fica a questão do trabalho da mulher. A gente precisa entender que a gente tem responsabilidades. Perante Deus. Eu tenho algumas responsabilidades. Eu... Quando eu pegar pra trabalhar, eu tenho que cuidar que é essa opção que eu tenho. Que não é minha obrigação. Que não é minha responsabilidade. Que essa questão... Porque eu quero trabalhar. Interfira naquilo que é responsabilidade minha perante Deus. De nova relação com Deus. Eu temo isso. Entendeu? Porque eu sei que Deus, por exemplo, vai me cobrar sobre a educação dos meus filhos. Ai, mas o homem não me ajuda. Ajuda, gente. Mas não vi nenhuma mulher que não interfere. Não, não vi não. Tenho. Hoje tem, né? Mas tipo assim... Uma mulher musulmana que não quer educar os filhos. Ela vai. Faz parte dessa essência feminina. Né? Você vê os patinhos. É com a pata. É não sei. Entendeu? Então, tipo assim... Mas é uma responsabilidade da mulher. Ai, que horror. Tá bom. É horrível. Mas é a minha responsabilidade. Ponto. Tá? Então, essa questão não pode. Então, se eu sair pra trabalhar, isso vai acabar afetando a educação do meu filho. E não esqueçam, gente. Os nossos filhos é a sociedade futura. Né? A partir do momento que a mulher teve que sair. Porque a gente... A gente... Se olha hoje, a gente buscou esses direitos. Ocidente. Buscou esses direitos de trabalhar e de... Enfim. De... Eu quero igualdade. Eu quero... Tralá, tralá, tralá. Hoje, a maioria das mulheres... Os maiores posts que tu vê... E assim... Tô cansada. Tô cansada. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Né? Eu sou mãe solo. Eu sou não sei o quê. Porque não dá. Não dá. Eu sou uma mulher extremamente independente. Tá? E até uma vez uma... Uma mulher lá. Eu correndo. Fazendo reforma. E não sei o quê. E fazendo isso. Fazendo aquilo. Blá, blá, blá. E sempre prezei pela educação dos meus filhos. São minhas. Não é só pela religião. Especialmente pela religião. Mas... Aí uma mulher pegou e disse... Ai, tu é super independente, né? Ela disse... Tu não tem noção como eu gostaria de ser submissa nesse momento. Porque eu tava cansada. Tá? Não faz parte da essência. Não é. Não é. Tá? A mulher quer fazer? Ótimo. Não é proibida de fazer. Tá? Mas não dá conta, cara. Entendeu? Não dá conta. Não adianta. Chega uma hora que tu explode. E é o que a gente mais tem na sociedade hoje. As mulheres estão cansadas. Isso... Gente, eu não tô falando que a mulher não pode fazer. Que isso é proibido. Tá? Mas é um fato. Tá? Então, tipo assim... A gente precisa entender que cada um tem uma essência. Eu não tô falando que se eu trabalhar como administradora de alguma coisa. E um homem também, ele vai ter um salário diferente. Isso tá errado. Tá? Mas a gente tá falando em cargas. E sim. A mulher... A gente fala que o islamismo é machista. Tá? Mas a gente vive numa sociedade... O Brasil, em especial, é um dos países mais machistas que tem. Tá? A mulher volta do trabalho. Ela que faz a comida. Ela que lava a roupa. É ela que tá limpando. Ela que tá passando pano. Ela que tá cuidando da criança. Ela que tá me errando. E o cara tá lá no Playstation. No Playstation. Não faça isso, Petri. É ou não é? Ou o cara tá lá assistindo com... Ah, não. Mas eu faço. Eu ajudo a minha mulher. Sim. Uma grande minoria. Recém agora, você tá se trabalhando isso nos homens. Sim ou não? Uhum. Tá? De falar pros homens. Não, vamos ajudar. E aí eu volto de novo pra história do profeta Mohamed. Tá? Ele fazia os serviços de casa. Ele costurava suas próprias roupas. Ele ajudava a esposa nas parceiras de casa. Tá? Ou seja... E você fala que nós somos machistas? Se o meu marido tiver um comportamento desse, ele tá sendo machista. Não isso lá. Entendeu? Mas é um fato. Que as mulheres estão sobrecarregadas. É um fato, gente. Botaram isso como uma... Hoje é uma obrigação a mulher sair pra trabalhar. Não é tipo uma opção. Uhum. Se muitas mulheres... Que você pode perguntar pra elas. Você gostaria de ficar em casa? Ou sei lá, cuidando dos teus filhos? Eu ouço. Eu ouço. Eu sou uma pessoa que quase não fala, né? Eu vou tipo assim na cabeleireira. Eu vou aqui, eu vou ali. Mulheres se sentindo culpadas. Porque ela se sente tipo assim... Não suprir pela filha, pelo filho. Porque ela volta cansada. Às vezes a filha quer uma atenção e ela não berrou com a criança ali. Porque ela tá cansada. Né? Aí quando a criança vai dormir, a pessoa para. Pensa, meu Deus. Porque se sente culpada, se sente frustrada como mãe. Né? É o que mais a gente tem. Porque ela no final... De repente, em algum momento... A gente não fala nas leis que quer seis meses de... De... Como é? Licença. Licença. Não sei. Vamos tentar um ano. Por quê? Porque ela quer cuidar, cara. Porque isso faz parte de ser mãe. É a essência dela. Eu quero. E tá mais do que certo. Mas ela quer. Então, tipo assim... Por que a gente foge da essência? Por que é tão estranho isso? É um fato. Né? Agora, se a mulher tá de boa... Por exemplo... Hoje meus filhos estão criados. Tá? É muito diferente quando eu... Tinha eles pequenos. Então, hoje pode ser mais tranquilo. E... E... Sinceramente... Eu prefiro ficar de boa. Né? Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa ver a realidade no qual a gente vive. Ah, porque é bonito. As mulheres são livres. São livres mesmo? É a pergunta que eu quero. É. Muitas se satisfazem. E eu acho ótimo. Tá? Mas muitas não. Muitas se sentem... É imposto isso pra elas. Tanto que... Você valoriza uma mulher com uma formação. Já fiz um post até... Falando sobre isso. A gente valoriza uma mulher com... Com... Com diploma. Mas eu não vejo as pessoas fazerem... Ah... Pra uma mulher que trabalha dentro de casa. É. É até visto como uma coisa do passado. É visto como uma coisa do passado. Ela é discriminada. Começar pelas próprias mulheres. Ela é discriminada. Tá? Ela é vista como... Às vezes pro marido que ela não faz nada. Né? E às vezes é vista como... Pela sociedade mesmo. Pela própria sociedade. Como uma mulher que não faz nada. E embora a gente saiba assim... A gente faz todo esse discurso bonito, né? Tá? Mas lá no fundo. Lá no fundo. Mesmo? Mesmo? Você acha que ela... Quando você pegar e dizer assim... Nossa, você vai levar uma médica... Ou você vai levar uma dona de casa? A gente vai levar a médica. É ou não é? É. E a mulher que quer ficar em casa... Às vezes até é visto como uma traidora. Do movimento... Feminista. Da libertação da mulher. É, porque... Então, eu não quero entrar mais uma polêmica. Então, manda mais uma aí. É a mulher que quer. Feminista. Tchau, tchau.